Todos bem-vindos ao Paraíso da Vovó Vera. Então hoje, amiga, eu vou fazer o replante dos vasinhos tomate de árvore. É uma delícia, eles ficam do tamanho do tomate, aquele tomate rasteiro, né, vermelho. Esse aqui, acho que é do, não sei se é do vermelho, se é do rosto, tem amarelo. Ela mandou pra mim duas qualidades, uma amiga minha. Ela mandou, enviou a carta pra mim com as sementes, que ela ainda consegue, né, eu não consigo. Então eu repôs a semente aqui no vasinho, olha aí, ó, que maravilha que está. Agora eu vou fazer o replante nos vasinhos, vamos lá. Ó, eu vou aguar primeiro meus vasinhos, ó, já fiz aqui, aguar bem aguadinho. Deixa o espacinho assim, ó, pra que a água penetre até no fundo. Se é pauzinho, tira. Se tiver pedrinha, tira. Uma terra que eu fiz muito boa. Tem pauzinho, pedrinha. Então aqui eu vou tirar. Ó, sai inteirinho, ó. Do vasinho, ó. Que maravilha. Então vamos lá. Fazer o replante desses maravilhosos aqui, que já está na hora, ó. Se tiver muito pequenininho assim, eu vou pôr dois. Se tiver assim, bom, ó, eu ponho só. Ó, cava aqui assim, ó. Coloca ele dentro. Aperta bem apertadinho. Pra que ele adere suas raízes logo, né. Vamos cortando aqui, ó. Deixa eu virar mais pra lá, pra vocês poderem ver também. Eu fiz com uma terra boa, maravilhosa. Um pedacinho dessas raízes aqui eu vou tirar. Às vezes eles vão sentir um pouquinho, né, por tirar dali do vasinho. Se precisar pôr mais um pouquinho de terra, a gente ponha. Água bem aguadinho. Deixa eu tirar mais umas mudinhas aqui, ó. Aqui tem dois. Vai ter muito tomate de... Quer dizer, eu falo assim, né, mas a vez que eu plantei, deu um fungo nas suas raízes e matou meu pé. Começou da florzinha, veio o bichinho, entrou no caule e matou. Olha. Agora a gente joga mais uma aguinha e deixa debaixo de um sombreado. Água bem aguadinho, que eles vão sentir. Que não tirou com terra e tudo, né. Aí sente porque tá muito calor. Mas algum deve pegar. E esse tomate aqui, ele é bom pra fazer suco. Pra comer ele natura também. É muito gostoso. Olha. E ainda vai ficar esse daqui, que eu vou acabar de fazer as minhas mudas, ó. Que lindo. Maravilhoso. Um beijo a todos. Espero que vocês gostem.